Quero mandar um beijo para o André Maratini, porque sem o André eu não teria a tranquilidade de continuar trabalhando aqui durante as lives. E eu quero mandar um cheiro e um beijo, e o meu amor e minha gratidão também, como eu mando para o meu querido André Maratini, mas eu quero mandar também para o meu amigo Rubão, que há seis anos e meio, ou quase sete, quase sete anos, mais de seis anos e meio, bem mais, vamos dizer, quase sete anos, o Rubão, ele toma conta do meu nome e da minha vida nos meus grupos de Telegram e WhatsApp. O Rubão é um dos meus queridos amigos, imagine, uma dessas pessoas é o Rubão, tem o Fernando também, mas o Rubão, ele está lá todo dia. Imagine, quase sete anos o Rubão é meu parceiro, cara. Ele criou as regras dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Telegram, na realidade é um grupo de Telegram, que o Rubão, é porque é um grupo só, né, com um monte de gente, acho que tem umas mil pessoas lá. E os quatro grupos de WhatsApp, e você querendo participar, aqui na descrição você vai achar o link para todos esses grupos, tá? Basta acessar a descrição de todos os vídeos do canal, está lá no final, você vai rolando, e até o final você vai achar quatro grupos de WhatsApp, um grupo do Telegram e um grupo do Telegram de mobilidade elétrica. Ou seja, você quer ter um carro elétrico, você tem um carro elétrico, uma moto elétrica, patinete, esses grupos são incríveis. Esse grupo de mobilidade elétrica é um dos melhores do Brasil, porque lá tem pessoas especializadas nisso, vão tirar qualquer dúvida de instalação daquele carregador de parede, de você atualizar sua moto elétrica, de você comprar lá no AliExpress os itens mais em conta, se você tem um carro elétrico e está com dúvida, ou quer comprar um carro elétrico, uma moto elétrica, aquelas pessoas que estão ali são extremamente qualificadas. E dentro daqueles grupos tem proprietários e diretores de montadoras, tem proprietário de loja, tem gente grandona ali, tem gente de outros países que estão olhando ali também, tem parceiros meus lá da China que estão lá, mas estão com um nome ocidental. Então tem gente que está ali de olho, então eles ficam olhando ali a movimentação. Então também às vezes essas mesmas pessoas vão lá e participam colocando e trocando ideia. Imagina você ter a oportunidade de conversar com essas pessoas e trocar ideia com gente que tem uma experiência avançada na mobilidade elétrica. Essa oportunidade você vai ter gratuita, ninguém cobra nada, você vai estar lá, ninguém vai lhe cobrar nada, você não precisa ser membro, você não precisa ser nada. Sabe por quê? Porque os membros do meu canal, eles mantêm essa estrutura, me apoiando. A custo de nada, não me dão nada em troca, mas me apoiam. Então eu quero mandar um beijo, meu agradecimento aos membros do canal. Meu beijo a vocês, porque sem vocês eu nunca conseguiria manter esses quatro grupos, o Telegram e toda essa estrutura. Se você puder ser membro, você toca aqui, seja membro, você vai ver que você vai me dar uma barrinha de chocolate por mês e você vai me ajudar a manter tudo isso. E eu quero agradecer ao Rubão, porque o Rubão está há quase sete anos comigo. Ele criou as regras dos grupos e essas regras ele mantém de forma honrada. Imagina você ter um nome, o nome do meu canal é o meu nome, e tem lá um amigo querido que zela pelo seu nome. Eu sou gratidão pura por esse homem, que é o Rubão. Ele é o xerife, né? Assim como o Maratini é o xerife das lives, o Rubão é o xerife dos grupos de Telegram e WhatsApp. E vocês sabem que grupos de Telegram e WhatsApp são bastante complicados, né? Tem pessoas que pensam de forma como se fosse a casa deles, né? E tem que ter alguém com um pensamento muito conservador em relação a algumas coisas, conservador e com rédea curta, para poder maneirar. Porque senão entra um monte de coisa ali desnecessária, vídeos desnecessários, palavras desnecessárias. E ninguém quer isso quando você tem um grupo que tem pessoas com pensamentos distintos. Então tem que ter uma pessoa lá com pulso firme e conservadora em muitos pontos. E hoje o Rubão, ele foi questionado por algumas pessoas. Eu vi, às vezes eu olho os grupos, tá? Eu não olho todo dia, não dá para ver tudo, porque eu tenho quatro grupos, gente, não dá. Então eu preciso dessas pessoas para me ajudar, o Rubão, o Fernando e outros que estão lá. E eu vi uma treta que rolou e o Rubão botou para fora dois caras. Aí uma dessas duas pessoas veio falar comigo, me elogiando, dizendo, ó, Chico, vou continuar te assistindo e tal, gosto muito de você. Mas o Rubão é um... ele nem falou assim, ele não usou uma palavra feia, né? Eu achei até bonitinho assim a forma como ele tratou o Rubão. Ele ficou chateado com o Rubão, mas ele disse, o Rubão é muito ranzinza. Então ele me tirou do grupo e tal, ele é muito ranzinza. E só isso, entendeu? Ele veio chorar pitanga para mim. E eu disse muito obrigado, agradeci a esse querido inscrito, que ele está aqui nas lives também. Eu sei quem é, tá? É muito querido, muito educado. Ele deve estar até me assistindo. É um querido, tá? E eu achei bonitinho a forma como ele falou do Rubão. Eu até falei isso para o Rubão. Poxa, ele não foi agressivo, ele disse que você é ranzinza. E ele veio se queixar do Rubão, né? Porque o Rubão botou regra. Sabe qual foi a questão? Não, pegaram o vídeo daquele senhor, o tio Paulinho, né? Virou meme. E aí, eu não acho graça, sabe? Eu não acho engraçado fazer piada com um senhor que fez a passagem. Eu não acho graça. Sinceramente. Pense numa pessoa que tem um pai idoso ou uma mãe idosa e que fez a passagem numa condição daquela. Essas pessoas, elas ficam com isso na cabeça e elas pensam assim, poxa, que falta de respeito. Talvez você não tenha ainda, seus pais não tivessem feito a passagem. Vocês tenham aí pais jovens ou pais idosos, mas que estejam bem de saúde e que não tenham feito a passagem. Mas se coloquem no lugar da outra pessoa que teve um pai ou uma mãe que fez uma passagem ou pais que estão bem adoecidos ou velhinhos. O meu pai, quando ele faleceu, ele tinha 93 anos, papai, senhor Jorge Sepúlveda. Papai faleceu quando tinha 93 anos de idade. Ele estava bem velhinho, bem velhinho mesmo, mas ele morreu de um jeito que ele podia chegar aos 100. Meu pai, papai nasceu em 1918. Então, ele teria já mais de 100 anos e eu tenho certeza que o papai estaria vivo. É sério. Porque as condições que ele veio a fazer a passagem foram complicações que se tivessem... E aí, não culpo ninguém, né? Foi uma questão do momento mesmo. Se tivesse feito algum tipo de movimento, massagem e tal, ele estaria vivo. Mas não foi culpa de ninguém. Foi a situação mesmo. Mas eu tenho muito respeito quando eu vejo essas situações, sabe, de um senhor, de uma senhora, um idoso. Porque eu tenho um pai idoso. Eu tinha pai idoso. Eu sempre tive pai idoso, gente. Papai, quando eu nasci, tinha 60 anos. Eu tenho 45. Vocês entendem? Então, pensem nisso. Pensem que o pimenta no fufu dos outros é refresco. Então, quando se vê uma situação dessa e fica se fazendo meme, piada, de uma situação trágica, é vergonhoso. E o Rubão, ele simplesmente fez uma intervenção em duas pessoas. Inclusive, estavam fazendo pouco caso do tal tio Paulinho, né? Que fez a passagem. Quem não sabe o que é o tio Paulinho, é aquele senhor que faleceu, veio a óbito. E aquela criminosa levou para o banco e tentou sacar 17 mil reais no banco. Isso rodou o mundo inteiro. É um escândalo, é uma vergonha para o Brasil. Aquela mulher fazendo isso, criminosa. E aí isso virou meme. Todo mundo fazendo piada, piada, piada. E você vê que esse tipo de gente que faz piada, provavelmente nunca passou por uma situação dessa. Agora, vai mexer na ferida de uma desgraça, de uma pessoa dessa. De uma situação que alguém souber que a família do Fábio Pochá mesmo. Ou pegar alguém que teve uma doença, um parente dele que teve alguma situação. Vai brincar com esses tipos de situação, para ver se ele não vai se tremericar todo. Pega um humorista desse aí e pega algum fato específico da família, algum trauma que aconteceu na família desse filho do demônio e fizer. Você vê, o olho já começa a tremer dele. Por quê? Porque está lá. É um gatilho lindo. Por isso que eu não tenho pena de ninguém. Porque fazer piada alheia é fácil. Mas olhar para o próprio umbigo e ter empatia pelo outro é mais difícil. E o Rubão simplesmente disse, eu não vou permitir isso. E ele começou a cortar, apagar. E as pessoas começaram a tirar. Tirar a onda, tirar com a cara do Rubão. E o Rubão disse, caralho, galera, vamos respeitar. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E aí ele botou para fora os dois. Um estava disseminando esse vídeo e o outro fazendo galhofa. Ele botou os dois para fora. E eu simplesmente entrei no grupo. Quando eu vi o tumulto, eu disse, olha, a decisão de Rubão é a decisão dele e é irrevogável. É dele irrevogável. E não adianta vir chorar aqui para mim e falar qualquer coisa, cretina, que não vai mudar em nada. A decisão do Rubão é irrevogável. Sempre foi. Quando a Rainha Elizabeth era viva, eu dizia que eu era a Rainha Elizabeth. Não mandava em porra nenhuma nos grupos. E continuo sem mandar. Teve uma vez que eu mandei alguma coisa de política e o Rubão fez, Chicão, aí eu, opa, apaguei, desliguei assim, apaguei, desculpa pessoal. Sei lá, fiz a partidária, mas botei lá. Aí o Rubão, ô, são as regras do grupo. Fui lá e apaguei. E quando eu vou postar alguma coisa que pode ser sensível, eu converso com o Rubão. Diz, Rubão, eu vou postar um negócio lá, tá? Ele, não, beleza, Chicão. Tá certo. Por quê? Porque é o respeito que eu tenho. É um cara que preservou meu nome por mais de seis anos, pô. Vocês entendem? Acho que falta isso nas pessoas, né? Ter senso de hierarquia. Ter senso de gratidão. Eu não sou tão velho assim pra poder ter esse senso, né? Eu tenho só 45 anos, gente. Talvez você que tenha 20 aí, na flor da idade, pense assim, Pô, tiozão pra caramba, você é velho. Rapaz, não sou não, velho. Eu não me sinto velho. Eu tenho 45 anos, velho. Eu me lembro de muita coisa que eu fiz aí ontem. Entendeu? Meu filho nasceu ontem. Eu tinha 34. Então pensem nisso, tá bom? Tenham bom senso. É o que falta hoje, né? É o que falta hoje, né? Isso é o que falta hoje. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma